Oi gente, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo como eu faço o meu molho de peixe, que fica, gente, maravilhoso. Então eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que eu utilizo. É um molho de peixe que fica muito gostoso e é muito baratinho de se fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes. Então nós vamos precisar, aqui eu tenho pimenta calabresa, olha, paguei R$ 2,00 no pacotinho da pimenta calabresa. Aqui eu tenho a pimenta do reino, moída já, paguei R$ 4,50 no pacotinho. E aqui eu tenho páprica picante, que custou R$ 2,00 o pacotinho. Aí uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho uma cebola inteira picada em cruz. aqui eu tenho pimenta de cheiro e pimentão picadinho. Isso já está tudo desidratado, tá gente? Já desidratei, está tudo legalzinho. Aqui eu tenho tomate picado, sem pele e com semente. Aí vamos também precisar do óleo de coco. Se você não tiver óleo de coco, pode ser azeite de oliva, ou óleo de cozinha mesmo, ou banha de porco. Aquilo que você usa na sua cozinha para fazer aí o seu alimento, tá? Vamos precisar também de colorau, isso aqui. Vamos precisar de cheiro verde. E aqui eu tenho um pintado. Olha, eu corto ele grossinho assim, ó. Porque depois de cozido, ele, se você cortar muito fino, ele se desmancha. Então, eu corto grossinho assim. E eu aproveito também a cabeça, tá gente? Eu coloco junto para cozinhar. Aqui eu tenho um pintado. E vamos precisar de uma panela média. E também não pode faltar o alho, né gente? Eu tenho aqui três dentes de alho macetado, espremido, esmagado. Não sei como você fala. Com sal. Então, aqui gente, eu coloquei duas colheres de óleo de coco. E vou dar uma... Vou fritar o meu alho aqui. Coloquei o alho esmagado com sal. E vou fritar ele. Depois que o alho fritou, eu coloquei aqui dentro a pimenta do reino. O colorau, páprica picante e o... Deixa eu ver. Pimenta do reino, colorau, páprica picante e a pimenta calabresa. Coloquei aqui. Agora, eu vou preparar a caminha para ele. Eu vou colocar aqui o pimentão e a pimenta de cheiro. Agora, eu vou colocar o tomate. Eu gosto de colocar até o último pedacinho. Não gosto de ficar nada na vasilha. Depois que eu coloquei assim, eu dou uma esparramada. Agora... Agora, eu vou colocar o peixe. E agora, eu vou colocar a cebola. E agora, eu vou colocar a cebola. Acrescento mais sal. E por último, eu venho com a água. Essa água já está quente, tá gente? Eu deixei ela ali mornando. Enquanto eu preparava aqui a panela. Olha, eu coloquei a água. Não deu para cobrir todo o peixe, porque a minha panela é pequena. Se eu colocar mais água, depois vai derramar na hora da fervura. Mas agora, eu vou tampar do jeito que está aqui. E essa parte que ficou de fora, ela vai cozinhar. Porque só com vapor, o peixe já cozinha. Depois de 10 a 15 minutos de fervura, o seu peixe já vai estar cozido. Desliga o fogo. E aí, vai acrescentar o creme de leite. Ó, está aqui. E o cheiro verde. O cheiro verde é a gosto, viu gente? E tem um porém. Você não pode mexer o peixe com... É muito forte, porque ele desmancha. Ele está cozido, então ele está muito molinho. Aí, ele pode desmanchar. E você tem que mexer com cuidado. E prontinho, gente. Bem rápido e fácil de fazer. Sem contar que fica muito saboroso. Bom apetite! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.